Bom dia pessoal do Cistos no Caminho, eu vou fazer dois vídeos aqui, o primeiro é para agradecer todo mundo pela lembrança do meu aniversário, recebi um presente maravilhoso da minha esposa, enfim, do meu irmão, de todos que estão aí em Belo Horizonte ou por aí pelo mundo, toda a minha família da Espanha veio, eu não esperava, fiquei muito feliz, muito emocionado e posso garantir que apesar do frio e da chuva que está acontecendo aqui, meu coração vai quente e muito feliz, muito obrigado viu pessoal, estou muito feliz mesmo. Bom dia Cistos no Caminho, falando novamente, eu estou aqui na frente do albergue, albergue ecológico Ave Fênix, que fica ao lado da igreja onde tem a porta do perdão, que tem um significado histórico muito importante, como aqui antes do sebreiro, essa porta que vocês estão vendo ali, ela foi desenvolvida ou criada ou construída e reza a lenda que as pessoas que chegassem aqui machucadas e não tivessem condições de prosseguir e subir o sebreiro, ao passar por essa porta estariam automaticamente abençoadas e teriam como cumprir o seu caminho, então é um local importante, histórico também e eu queria falar um pouquinho também sobre o albergue que é do senhor Jesus Rato, eu tive um grande prazer de conhecê-lo, conversei muito com ele, me contou várias histórias, é um cidadão de bem, um cidadão de coração puro e vou dizer que fiquem aqui, paguem pela cena, que não é nada demais, é mais barato do que comer aí fora e é excelente, ele reúne a todos, faz uma oração, eles fazem a alimentação aqui, a comida, com produtos que ele mesmo planta, então é uma alimentação saudável, sadia, sana, então fui muito bem acolhido, energeticamente é um lugar abençoado. abençoado, estou saindo aqui, vou encarar o sebreiro, a última dificuldade grande que eu acho desse caminho, a bichinha está ali, a bicicleta e no mais é isso pessoal, agradecer novamente pelo carinho do meu aniversário e vocês vão todos comigo dentro do coração, um grande abraço. Música Legenda Adriana Zanotto